Música Falar do Sírio de Nazaré é difícil pela sua complexidade, mas muito fácil pela sua força, pelo que representa para todo paraense. Minha relação com Nossa Senhora de Nazaré é extremamente de amor, de carinho e gratidão. É sempre uma reflexão, uma renovação espiritual, onde a fé do povo se espalha num só pensamento, num só coração, numa só voz. Muita alegria, muita festa, muito abraço, muito calor humano, coisas lindas, fortes, imensas. Dessa vez não teremos isso, mas o que mais importa é a nossa fé, que está fora, mas que nesse momento está dentro. Onde não há divisão de classes sociais, culturais, credo, cor e orientações. Onde todos se unem para saudar e glorificar a Virgem de Nazaré. Depo muitas coisas à Nossa Senhora. Para quem não sabe, eu fui fumante muitos anos e me prejudiquei muito. Tive um problema sério, que graças a Deus deu tudo certo. Consegui parar de fumar depois de uma promessa. E fora isso, tantas graças ao longo da minha vida pessoal e profissional que eu venho recebendo. E uma das graças é poder acompanhar e cantar no Sírio de Nazaré. E Nossa Senhora estende as mãos, nos protegendo e nos abençoando. Eu sou Marco Monteiro. Desejo um feliz Sírio a todos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. É coragem, é esperança, é que ela aumente a nossa fé em Jesus Cristo. É que a gente consiga ser mais humano e ser mais solidário, que é o que o Sírio ensina para a gente. Um feliz Sírio todos os dias da sua vida. Um grande beijo. Sírio de Nazaré, a festa que acontece dentro de mim. Um feliz Sírio de Nazaré, a festa que acontece dentro de mim.